Aquele exemplo que eu te falei, eu dando aula de número racional para os alunos, e aí os alunos, não no ano também, perguntou para que eles iam aprender o número com vírgula. E aí um dos exemplos que eu dei foi exatamente esse de mídia altura. Falei, cara, a gente consegue dar um pouco mais de precisão em algumas medidas. Só que aí eu falei isso da régua, eu falei, se você, por exemplo, pegar a régua, você tem régua aí? Tem. Aí era aquelas réguas de plástico mais mole. Alguém tem outra régua? Tem. E você pode botar uma do lado da outra que não está exatamente igual. E aí a pergunta deles imediatamente foi qual é a certa. As duas estão erradas. As duas estão erradas. A única coisa que deveria medir um metro, deveria porque ele não é nem isso mais, né? Seria uma das definições de metros de 1964, se não me engano. Era duas marcas num bloco de platina iridizada que era guardada no Museu de Pesos e Medidas de Paris. Isso é da Revolução Francesa, cara. Eu acho que é a primeira definição do metro. É, ou foi. Que é 1,40 milhões de avos do... É, em 1964 você já estava usando o outro, né? Porque teve um congresso de peso e medidas em 1964. Hoje se usa medidas subatômicas, né? Comprimento de isótopo radioativo, de onda, de isótopo atetivo. É, o metro é agora isso. É a distância que a luz percorre em um nananana de segundo. É, é, é. Essa já é outra. Muito louco isso. Inclusive, ninguém sabe o que é. Isso também. Porque ficou uma parada tão abstrata que ninguém entende o que é o metro. É, mas o problema de você ter a unidade de um padrão de medida é um das grandes baratas que você conseguir reproduzi-lo, né? Aham. Porque, por exemplo, você imaginou se um metro fosse... Eu acho a coisa mais fantástica que é o ângulo reto como padrão de medida. Você quer um ângulo reto? Pega uma folha, dobra em dois e abre. O que você tem é um ângulo reto. Agora falando, vamos fazer o seguinte, vamos pegar dois pedacinhos de ferro, soldar e falar isso agora é o nosso padrão de ângulo. Esse ângulo vai ser o ângulo de um ledo. Ou seja, você mede o ângulo, quantos ledos tem? Tem 2,5 ledos. Só que você vai começar a me encher a paciência, eu vou pegar esse medida e bater na mesa. Quer fazer o favor de calar a boca? Acabei com o padrão. Acabou. Tá? Então, na verdade, algo que é altamente destrutível, não serve como padrão. Não serve como padrão. Tá? Porque você não vai conseguir reproduzir. Na verdade, me parece que o único que continua até hoje como padrão é a massa, né? É um bloco de platina iridizada guardada no Museu de Pesos e Medidas. É uma coisa no mundo que pesa um quilograma. Um quilo. E eles estão querendo mudar, eu acho. Ah, nem vai procurar uma medida subatômica. Tem um documentário da BBC, né? Eu acho que é o The Saltoy que apresenta. É um careca lá da gringa, né? E é sobre medidas. É a história das medições. Eu acho que... Não sei se você viu esse documentário. Não, eu não vi. Cara, é mó barato. Eu acho que eles estão querendo mudar o quilo para um número em mol, assim. Eu não sei. Eu não vou saber explicar. É. Eles estão contando átomo de uma esfera perfeita. Perfeita, né? De uma esfera perfeita, né? Que eles fizeram. Vai dar um quilo. Que só tem uma casca na superfície. Eles estão contando os átomos. Quando eles terminarem de contar, eles vão defender o que é o quilo. Um quilo ali vai ser um quilo. Um quilo são... Ou seja... Ah, meu irmão, para. Ou nós vamos emagrecer ou nós vamos engordar. Bicho, eu espero realmente emagrecer. É o quilo barato é que se... É a minha repescagem emagrecer por esses meios, né? Se por acaso houver a nossa guerrinha aí, tiver uma terceira guerra mundial, uma explosão bomba atômica, acabou o planeta, nós vamos ter que começar a humanidade, quero ver eles reproduzirem esse padrão. Exatamente. Já era. Esse padrão de... Mas não é a questão dessa, né? Não, não. E relógio, relógio, relógio é um barato, cara. É. Relógio. Os padrões de precisão de relógio são impressionantes, cara. É uma coisa do outro mundo. A última precisão que eu vi era um relógio de hélio. Deve ter coisa maior do que isso, né? O que tinha no Observatório Nacional aqui em Niterói cometia um erro de um segundo a cada cinco mil anos. Ou seja, daqui a cinco mil anos eles tinham que ajustar o relógio porque ele atrasava um segundo, né? Na verdade, vira e mexe eles paravam porque a paneta era menos preciso que o relógio. Então eles ajustavam o relógio. Os caras vão instalar um relógio desse no Rio de Janeiro, bicho. Os caras chegam oito horas atrasados. Porra, é sem vacilo, né? O machinho de hélio que não tinha no Brasil. Isso é a última vez que eu li, já deve ter coisa maior. O de hélio cometia o erro de um segundo a cada cinco milhões de anos. Tá aqui. A cinco milhões. Ah, e pra que você precisa de um relógio desse? É, pra fazer alguns experimentos de física, talvez, né? Tem, tem. Um deles, por exemplo, vai falar o seguinte, a distorção de tempo de Einstein. Como é que você vai fazer isso? Vai fazer uma nave viajar à velocidade da luz, próxima à velocidade da luz? Você faz o seguinte, coloca esses dois relógios sincronizados, coloca aí um deles num foguete, num avião a jato e o outro na Terra. Dispara os dois juntos. Isso foi feito. E coloca o foguete pra obitar o avião a jato, pra dar a volta no planeta. Deu a volta, pronto. Completou, para os dois. Agora trava os relógios. Vê a diferença. A diferença apareceu na décima, na dizésima a cada decimal. Agora, pega essa diferença e vê se bate com as equações do velhinho. E bate. Bateu. Aí, meu irmão. O cara era o bicho. Ele não era o bicho. Não conta pra ninguém, não. Mas eu acho que ele era do outro planeta. Pode perguntar pro pessoal, dos teóricos, dos astronautas do passado, que eles vão chegar à conclusão que Einstein veio em uma nave espacial. Por quê? Não, não era normal. Hã? Não era normal. Não era normal.